As empresas estatais têm um papel determinante não só no equilíbrio da economia, mas também na motivação para o seu desenvolvimento, na medida que, para ela, como lucro, não é apenas acumular riqueza, mas é melhorar a qualidade da vida das pessoas que precisam dos serviços dessa estatal. No Brasil, historicamente está provada a importância dessas estatais em períodos comuns da vida da população brasileira, tanto da Petrobras, como o Banco do Brasil, Caixa Econômica e tantas outras. Entretanto, no momento de crise, as estatais passam a ter um papel ainda mais importante, ainda mais dinâmico, na medida que são elas que estão preparadas para atender a população, que estão preparadas para defender a qualidade de vida daqueles que sofrem os efeitos de uma pandemia como estamos vivendo. Nesse sentido, quando vimos o governo Bolsonaro defender as privatizações, ficamos horrorizados. Em um momento em que as estatais são determinantes, onde o Banco do Brasil, por exemplo, cumpre um papel social insubstituível, privatizá-lo é cometer um crime lesa pátria, um crime contra a população brasileira e mais um crime daqueles que Bolsonaro vem fazendo. Por isso, a nossa bancada, a bancada do Partido dos Trabalhadores, apresentou o projeto de lei 2715, que proíbe qualquer tipo de processo de privatização por menos um ano após o fim dessa pandemia. Afinal de contas, primeiro, seria muito ruim para o país na medida que elas cumprem o seu papel social. Segundo, que é de extrema burrice, num momento de crise, onde o dinheiro é pouco e, portanto, irão pagar muito pouco pelas nossas estatais. Ou pelo viés econômico, que pra mim não tem importância, mas no viés social, de um ou de outro, nós não podemos admitir de maneira nenhuma que as nossas estatais sejam entregues. Em momentos de crise como esse ou mesmo em períodos de normalidade. Defender as estatais é defender o Brasil.